Música Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja o Pai Quando nós rezamos o Pai Nosso Nós dirigimos sete pedidos ao Pai Sete pedidos fundamentais Sete pedidos que vão ao coração de Deus Esses sete pedidos começamos Pai Nosso que estáis nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Sete pedidos Sete pedidos para nossa salvação Eu quero falar do sexto pedido Que dirigimos com toda fé Ao Pai Celeste Não nos deixeis cair em tentação Em grego é Me eisenenkes Que significa Não me deixeis cair em veredar Pelo caminho do pecado Não me deixeis cair cego no pecado Não me deixeis cair em pedernido no pecado É um pedido que nós dirigimos diretamente a Deus O Catecismo no número 2846 diz assim Não nos deixeis sucumbir no pecado Segundo o Catecismo esse pedido nós temos que fazer o tempo todo Diante das tentações e das provações O que é tentação? Tentar é provar Existem dois tipos importantes que nós precisamos diferenciar O que é provação? E o que é tentação? Deus nos prova Por que que Deus nos prova? Para sermos aprovados O capítulo 2 do livro do Eclesiástico nos diz Quando entrares para o serviço de Deus Tem paciência e Prepara a tua alma para provação O que que é provação? Tribulação Sofrimento Sofrimento Prova Prova Durante a nossa vida todos passamos pela prova Passamos por sofrimentos E tem dois jeitos de sofrer Com Deus Ou sem Deus Com fé Ou sem fé Quem passa pelas provações e tribulações sem a ajuda de Deus Ou sofre mais Ou é derrotado pela provação Deus Deus não nos tenta Aí vem a diferença Aí vem a diferença O que que é tentação? Tentação é levar a perdição E quem é que é craque na tentação? O demônio Vou dar um exemplo muito claro O que que é tentação Eu estou aqui com um bolo de chocolate Que é uma delícia Cobertura de chocolate É uma delícia Está até desmanchando gente De tão gostoso que é Imagina se eu chegar para um irmão meu Imagina que o Danilo Ele seria Diabético Eu falo para o Danilo Danilo Está muito gostoso Come Para ele que Ele não tem diabético Estamos fazendo Uma suposição Imagina eu deixar Ele Está vendo? E tem mais um detalhe A pessoa que tem a diabetes Ela sente um gosto maior com açúcar Sente mais falta mesmo E por isso Para ele é tentação Para nós não A vontade de um diabético É zerar Esse bolo de chocolate É a vontade Para ele é Veneno Porque o açúcar Vai glicose Vai direto ao sangue E o baço dele não consegue O pâncreas não consegue Processar o açúcar E se torna Veneno Vai tampando as paredes As paredes As paredes Das artérias Vão se ficando Cada vez Mais menores O açúcar Depositado nos rins A pessoa tem falência renal Pode ter AVC Problemas cardíacos O açúcar se torna Um veneno O demônio É interessante Ele nos tenta com algo Que parece bom Agradável Mas é Mortífero Quando nós dirigimos A oração Não nos deixeis Cair em tentação Nós estamos pedindo A Deus Que nos dê Inteligência Para não cair Na tentação Eu sei Que o bolo É gostoso Dá prazer Mas ao final É venenoso Para mim É tentador É gostoso É lindo Aqui está até Escorrendo chocolate Mas é veneno Para quem é diabético No fundo O demônio Nos tenta com algo Que parece gostoso Saboroso É uma boa ideia Mas no fundo Ele quer a minha perdição É maligno O sentido vai ser maligno Aristóteles Que foi um sábio É um dos maiores sábios Que nós estudamos Ele dizia Todo pecador É um ignorante Que interessante Todo pecador É um ignorante Que ficou cego Que o inimigo Consiga o seduzir Acorrentar E separar de Deus São Tiago Vai falar no capítulo 1 Versículo 12 Bem-aventurado O homem Que suporta A tentação Suportar É muito mais Do que Aguentar Bem-aventurado O homem Que tem Suporte Para aguentar A tentação E nós vamos Mostrar ao longo Da pregação Quais são Cinco suportes Para você Vencer A tentação Quais são As cinco armas Que Deus nos dá Para vencermos A tentação Provados Todos nós somos Para sermos Aprovados O ouro É um metal Nobre Pesado Para ele ser Purificado Quando se pega A pepita de ouro Ela é feia Ela está cheia De impurezas Então a pepita De ouro É levada A um alto Forno A uma Temperatura De cerca De mil E quarenta Graus Centígadros De modo De modo que Quando o ouro Ele é submetido A essa temperatura O ouro É o metal Mais pesado Ele fica No fundo Em cima Ficam as Impurezas Querido irmão Querida irmã Você para Deus É ouro E aprovação Serve para Nos purificar E tirar Aquilo que é Impureza Porque para Deus Você é uma Pepita de ouro Preciosa Para Deus Você é Um diamante Você vale Muito para Deus Jamais Diga que você Não vale Jamais Queira se matar Porque você é Uma pedra Preciosa De Deus Diga Eu sou Uma pedra Preciosa De Deus Uma joia Rara Que não tem Outra igual No mundo É verdade Para Deus Não existe Como lembrando O saudoso Padre Léo Não existe Ninguém feio Porque você É pérola Só existe Gente mal Arrumada Mal Cuidado Você é Pedra Preciosa E Deus Nos prova Para tirar Essa impureza Vamos Ao primeiro Exemplo Que o autor Sagrado Pegou Para mostrar O que é Tentação Vamos ao Capítulo 3 Do livro Do Gênesis Capítulo 3 Do livro Do Gênesis O autor Sagrado Descreve O inimigo Como a serpente É rasteiro Vem com a beleza Que atrai A serpente Ela atrai Os animais Pequenos A serpentes A serpente Inocula O veneno O veneno Vai fazendo O efeito Aos poucos As palavras Do demônio Parecem belas Atrai O demônio Quando atrai O pecador Inocula As suas ideias Malignas A sua sedução Que a pessoa Vem Envenenada É separada De Deus Ele quer manter A pessoa Presa Fora de Deus O tempo todo Para perder A salvação O objetivo Do demônio É nos separar Completamente De Deus O único Em que nós Temos a felicidade Completa Aos quais A alma Humana Aspira E deseja Capítulo Terceiro A serpente Era o mais Astuto De todos Os animais Dos campos Que o Senhor Tinha Senhor Deus Tinha formado Ela disse A mulher É verdade Que Deus Os proibiu De comer Do fruto De toda Árvore Do jardim O demônio Mostra a verdade Como meia verdade Não foi isso Que Deus Diz Ela fala Parece Aquelas mulheres Fofoqueiras Aqueles homens Fofoqueiros É verdade Que aconteceu Isso com a fulana Não é verdade Ele lança O veneno Deus havia Proibido De provar A árvore Do pecado A árvore Para não Conhecer o mal Porque Deus Sabia Que uma vez Que um homem Conhecesse O mal Ele se tornaria Frágil Diante Da morte A mulher Respondeu Não podemos Comer Fruto Das árvores Do jardim Podemos Comer todas Mas do fruto Da árvore Que está No meio Do jardim Deus disse Vós não Comereis dele Nem o Tocareis Para que não Morrais Versículo 4 O demônio É célebre Em mudar A verdade Em mentira E a mentira Em verdade Ó não Tornou Do bem Do bem O homem O homem tinha Capacidade Mental Perfeita Saúde Perfeita São dons Que perdemos Por causa Do pecado Original Então o homem Foi tentado Na razão No orgulho A mesma Tentação Do demônio O demônio Foi tentado No orgulho O homem Quis também Ser igual A Deus E olha Como é A tentação Aqui está A descrição Melhor De tentação Versículo 6 A mulher Vendo que O fruto Da árvore Era bom Para comer Presta atenção De agradável Aspecto E muito Apropriado Para abrir Inteligência Tomou dele E apresentou Também Para o homem O demônio Nos apresenta Algo Com aparência De gostoso De bom Segundo O objetivo Do demônio É Enganar Desviar Terceiro Prender Longe De Deus O diabo Age Nas tentações Porque após O pecado Original Ele sabe Que o ser humano Ficou frágil Como falava Em Romanos No capítulo 7 São Paulo Falava Que nós Temos Dentro De nós Uma fraqueza Somos fracos Diante Do pecado Quando Quero fazer O bem O que se me Apresenta É o mal Às vezes A gente quer Fazer uma coisa Boa E o impulso Carnal Nos leva Para outro Lado Eu me Lembro Aqui Da palavra Do saudoso Padre Léo O demônio Não manda Capeta Feio Para lhe Atentar Ele Atenta Você Naquilo Que você Está Precisando Naquilo Que você É Carente Há quase Quinze Anos Eu dedico A minha Vida Integralmente Ao Evangelho Eu trabalhei Vinte e três Anos Numa empresa Pública Em Goiás E eu cheguei Ao mais alto Grau Que um funcionário De carreira Podia chegar Eu cheguei A assessoria Da presidência Eu era Responsável Pela Parte de Comunicação Social Eu que Aprovava O orçamento De propaganda Na TV Rádio E outros Meios De comunicação Como a imprensa Escrita E falada Havia Campanhas De economia De energia Elétrica Que era Obrigado E empregar Aquele dinheiro O que eu fazia? Eu procurava Empregar Nome dos melhores Meios Para que as Propagandas Obrigatórias Por lei Chegassem Aos meios Realmente sérios Para que Nada Se perdesse Do dinheiro Público No meu Gabinete Naquela época Isso Em 1999 Chegou ao meu Gabinete Uma Diretora De um dos Órgãos De TV E disse Assim O funcionário Que estava No seu lugar Aprovava Uma média Uma mídia Uma propaganda Na televisão De 40 mil Reais Por mês Isso durante Quatro anos Durante a vigência Daquele governo Se você aprovar Também Nós Depositaremos Na sua conta Ou qualquer Conta que você Quiser Dez mil Reais Por mês Eu fiz a conta Daria Quatrocentos e oitenta Mil reais Isso Há Dezessete anos Eu respondi Para ele Então nós vamos Abaixar A propaganda De vocês Para 30 mil Porque o Meu salário A minha empresa Me paga Ela falou Para mim Você está Certo da cabeça Você não está Doido Não Eu disse Não Eu não sou Doido Eu sou Cristão Eu não aceitei Aquela Construção Eu estava Estava com os Meninos Meninos Que eu falo Meu caçula Já tem 28 Eles Estavam Na vida Escolar Apertado Carro Precisando Trocar Morando Em uma Casa Que meu Sogro Havia Nos cedido Para morar Gentilmente Aquele dinheiro Daria Para comprar Uma ótima Casa Mas a proposta A proposta Era boa Ninguém Ficaria Sabendo Mas o senhor Ficaria Sabendo Poucos Meses Depois Eu perdi Meu cargo Na empresa Mas não Perdi A minha Dignidade Eu Não estou A venda Amém A sedução Fica Fica lá Curtindo Parece Bom Mas depois O problema Está maior A briga Ainda aumenta Na família Estou Endividado Ah Mas tem Esse homem Que oferece Um dinheiro Como agiota A 10% É um dinheiro Fácil Vou lá Assino a promissória Dou um cheque E eu pego O dinheiro Rápido A dívida Vai dobrar Em pouco tempo O que tem De mais Eu pegar Essa propaganda Pornográfica É só Por curiosidade Eu estou Apenas Matando A minha Curiosidade É bonito Esse rapaz Nua Essa mulher Nua O que tem Vem outra Proposta O que mais Que tem De mal Eu tenho Uma conversa Amorosa Com alguém Por WhatsApp No computador Mesmo sendo Casado O que tem Eu tenho Uma conversa Amorosa A brecha Está ali Para levar A adultério Minha mulher Ou meu marido Não está sendo Carinhoso Carinhosa Comigo Não está Me satisfazendo Ah Eu vou Sair com Esse amante Com essa Amante Só para Me dar Mais sensação Aí eu vou Apimentar A minha Relação Amorosa Vai Envenenar Nós nos Amamos Nós somos Namorados O que Que tem A gente Ter relação Sexual Todo mundo Faz O que Começa Errado Dá errado Se você Começa Com castidade Leva para Felicidade E para Santidade Sem Santidade Não tem Felicidade E para ter Felicidade Começa a Castidade No namoro Que vai ter A castidade Também No casamento Nós nos Amamos Eu amo Você Que mal Que tem A gente Experimentar Uma relação Sexual Com uma Pessoa Do mesmo Sexo Que que tem O meu corpo Foi feito Para dar Prazer É uma Relação Contra Natureza E não É abençoada Pela Igreja Nem Pela Palavra De Deus Ah Eu não Vou Falar Verdade Para essa Pessoa Não Senão Ela vai Me prejudicar Meu chefe Eu vou Mentir Para ela Para fazer Bem Para ela A mentira Nunca é Uma boa Opção Ah Estou Amargurada Minha vida Está Terrível Os problemas Eu vou Me suicidar Para acabar Com esse Problema Eu vou Suicidar Eu não Quero mais Viver Não Não Quero Eu tenho Certeza Que eu Vou Ter Paz Deus Não Quer Que você Saia da Vida Como uma Pessoa Derrotada Deus Não Quer Isso Deus Quer Que você Saia da Vida Como uma Pessoa Vitoriosa E toda Pessoa Que Suicida Deixa A dor Em volta A dor A dor É muito Grande A igreja Não Fala Que a Pessoa Foi Condenada Porque os Meios Da misericórdia De Deus São Infinitos Entre Uma Bala O prazo De Apertar Um gatilho Na cabeça E acertar A cabeça E está Deus No micro Instante De milésimo De segundo Deus ainda Pode dar O arrependimento A alma E as Pessoas Hoje Que chegam A esse Estágio De Chegar A dar Um tiro Tomar Um veneno Ou saltar De uma Ponte É porque Estavam Desesperadas Em uma Profunda Depressão E Geralmente O suicida Não conta Para ninguém É Um veneno Que o demônio Vai colocando Aos poucos Na mente Vai fazendo A pessoa Acreditar Que Ninguém A ama Que é A melhor Saída O grande Mal Da pessoa Que suicida É que Ela não Conta Para ninguém Que está Com as Ideias Suicidas O demônio Vai inoculando O veneno Ele é silencioso Toda Pessoa Que chega A pensar No suicídio Ela tem Que imediatamente Falar Para a família Para o médico Psiquiatra Para o psicólogo Para tirar Essas ideias De morte Da sua cabeça Vamos ver Um exemplo Na Bíblia De alguém Que foi Envenenado E seduzido Pelo demônio Pegue sua Bíblia No Evangelho De São Lucas No capítulo 9 Capítulo 9 Versículo 1 Evangelho De São Lucas Capítulo 9 Versículo 1 Reunindo Jesus Deu-lhes poder E autoridade Sobre todos Os demônios E para Curar Enfermidades Eram doze Eram doze Pedro Tiago João André Bartolomeu Até chegar A Judas Escariotes Judas Foi um dos doze Escolhidos Judas Tinha um poder Divino Concedido Por Jesus De curar Enfermidades E para Expulsar Demônios Era alguém Que Deus Confiava nele Mas o que Aconteceu Com ele Convivendo De perto Com Jesus Ele foi Deixando Que O seu coração Fosse seduzido Na brecha Da Desonestidade Da Ambição Era alguém Ambicioso Pega o evangelho De São João No capítulo doze Quando a irmã De Lázaro Vai dar uma festa Por causa Da ressurreição Do seu irmão Lá no capítulo doze Ela vai quebrar Um vaso De perfume Caríssimo Para ungir A Jesus É uma homenagem Que ela faz Capítulo doze Versículo primeiro Seis dias Antes da Páscoa Foi Jesus A Betânia Onde vivia Lázaro Que ele Ressuscitara Deram ali Uma ceia Em sua honra Marta Servia E Lázaro Era um dos Convivas Tomando Maria Uma libra De bálsamo De nardo Puro É um perfume Caríssimo De grande preço Ungiu os pés De Jesus E enxugou-os Com seus cabelos A casa Encheu-se Do perfume De bálsamo Mas Judas Escariotes Um dos seus discípulos Aquele que o havia De trair Disse Por que não se Vendeu Esse bálsamo Por trezentos Denários Trezentos denários Um trabalhador Ganhava um denário Por dia Mais ou menos Oitocentos reais Por mês Daria mais de Três meses Do salário Seria hoje Um perfume De uns Três mil reais Por aí Olha que ele viu Aquele perfume Os olhos deles Estatelaram Ele não viu O amor Da pessoa Que sacrificou O melhor Deu o melhor De si Quantas pessoas Sacrificam Dinheiro Sacrificam O melhor De si Para dar Para Jesus Quantas pessoas Que sustentam Hoje A canção nova Que são Generosas E que dão O melhor De si E que não Esquece A contribuição Porque está Vendo uma Riqueza maior Que a salvação Das almas Onde está O teu tesouro Aí está O teu coração O coração De Judas Estava longe Já não Batia Junto Ao de Jesus Aí a palavra De Deus Diz assim Versículo 5 É São João Lembrando Que ele Estava já Com a má Intenção Versículo 5 Por que não Se vendeu Esse bálsamo Por trezentos Denares E não Se deu Os pobres Dizia isso Não porque Ele se interessasse Pelos pobres Mas porque Era ladrão E ele era O tesoureiro Ele que tomava Conta da bolsa Para o sustento Dos apóstolos De Jesus Era ladrão E tendo a bolsa Furtava O que nela Lançavam Será que Jesus Não sabia? Claro Mas Jesus Estava dando Um voto De confiança Mesmo sabendo Da desonecidade Jesus Dá prazo E dá oportunidade Até a última hora Para o pecador Se arrepender Ele não Tem limite Para a sua misericórdia Mas se a pessoa Não quiser ser salva Se a pessoa For fingida Dissimulada Nem Jesus Pode salvar Essa pessoa Nem Jesus Ele era um fingido O dissimulado Versículo 17 Jesus disse Deixai Ela guardou Esse perfume Para o dia Da minha Sepultura Pois Sempre tereis Convosco Os pobres Mas a mim Nem sempre Tereis Aí Jesus Sabe Da intenção Deste homem Ainda no capítulo 13 De São João Ele está lá No lava-pés E Pedro E Pedro Fala com João Pergunta Para Jesus Quem o haverá De trair E Jesus Disse É aquele A quem eu der O pão Embebido Novinho Era a santa ceia Ali Jesus Ali Jesus Já havia dito Aquelas palavras Tomai e comei Isso é O meu corpo Que é partido Por vós Fazer isso Em memória De mim Da mesma forma Eu tomo o vinho E disse Tomai E bebei Isto é O meu sangue Que foi derramado Por vós Para a nova E eterna Aliança Jesus Já havia dito Jesus Ainda dá Uma oportunidade Para Judas Dando-lhe Seu próprio corpo Só que Judas Faz uma comunhão Sacrílega Hitler Antes de invadir A Bélgica De dar início A segunda guerra mundial Ele faz Uma comunhão Sacrílega Quem fala isso É o grande bispo Doutor Dom Terra Ele faz Um pacto Com o diabo E faz Uma comunhão Sem confissão Para Fazer o pacto Com o diabo Para ter forças Para dominar O mundo Quando a pessoa Comunga Em pecado Mortal Não com a intenção De se salvar Não com a intenção De buscar a misericórdia Ela Quem entra É o demônio Naquele momento O demônio Entrou em Judas É terrível É terrível Por isso A gente tem que ter Um cuidado Tão grande Com a Eucaristia Você não pode Tomá-la Com mão suja De qualquer jeito Mas com amor E não só a mão suja O coração limpo Principalmente Judas Judas saiu Para trair E o Evangelho De São Mateus É célebre Em mostrar Como ele vai trair Pegue o finalzinho Do Evangelho De São Mateus Bem rapidamente Para nós pegarmos Esses passos Da traição De Judas Ele traz Jesus O capítulo 26 Fala que ele Trai Jesus Com um beijo Mas eu quero Que você já pegue O 27 Jesus é preso Naquele momento Judas cai em si E vê A terrível Mancada Que ele deu O diabo é sim Ele deixa A pessoa Se afundar No adultério No pecado Na lama E a pessoa Se refestela Porque o pecado É gostoso Eu me lembro Aqui do Padre Léo Que falava Se pecado Fosse ruim Ninguém Pecava Ele dizia Fez uma comparação Linda Engraçada Mas linda Ele dizia assim Sentar Na taipa Quente Do fogão É pecado Ninguém Sentaria Imagina Eu vou ser um fogão Além Aquela Vermelhinha Ali Quentim A pessoa Passa perto Do fogão Depois vai lá No padre Padre Eu não aguentei Eu vi aquela Taipa quente Do fogão Essa semana Eu dei Três sentadas No fogão Quente É doido É maluco O demônio Faz a pessoa Ter prazer No que é Pecaminoso Mas é contra a palavra De Deus E cega a cabeça Cega a mente Depois o demônio Esfrega O rosto da pessoa Na lama Nosso pecado E tenta dizer Que a pessoa Não tem mais perdão Por maior que seja O seu pecado Não existe pecado algum Que o sangue De Jesus Não possa lavar Maior é o amor De Jesus Que morreu Por você Na cruz Maior Maior Versículo 1 Chegando de manhã Todos os príncipes Dos sacerdotes Anciãos do povo Reuniram-se Em conselho Para entregar Jesus A morte Ligaram-no E levaram-no Ao governador Pilatos Judas O traidor Vendo Então Condenado Tomado De o que Gente Remorsos Ele não arrependeu O remorso Eu coloco O meu pecado Acima da misericórdia O remorso Não impede A pessoa De pecar De novo O remorso Não impede Que a pessoa Caia de novo No erro Nós não podemos Guardar remorso Quem aqui Que já Tomou uma decisão Errada na vida Levanta a mão Quem já Deu uma cabeçada Na parede Agora Agora vou perguntar Para os homens E aqui eu recordo A minha doce Querida Neuzinha Qual homem Aqui que tomou Uma decisão Sem consultar A mulher E errou Levanta a mão Toda vez Toda vez Toda vez Toda vez que o homem Casado Toma a decisão Sem consultar A mulher Erra Porque é uma Só carne Erra mesmo Quando nós tomamos Uma decisão Sem Deus Nós erramos Nós nos perdemos Nós vamos Embora de Deus E aqui O remorso Deus não quer Que você volte Para o passado Lembrando o seu passado E se condenando Por que que eu vendi Aquela propriedade Por que que eu vendi Aquela casa Por que que eu não falei Aquilo para o fulano Que suicidou Por que que eu não dei Aquele último abraço De perdão Perdoa você mesmo Diga a Jesus Que você se perdoa Diga a Jesus Eu me perdoo Pelos erros Do meu passado Diga mais uma vez Eu me perdoo Pelos erros Do meu passado Eu não quero Me condenar Olha o que fala Ele Versículo número 4 Dizendo-lhes Pequei Entregando Sangue de um justo Responderam Isso importa Isso não importa Para a gente não Isso é com você O diabo Que é isso Que você se dane mesmo Meu irmão Minha irmã Os fariseus Os doutores da lei Os sacerdotes Os príncipes Os sacerdotes Não precisavam De Judas Para trair Para pegar Jesus Jesus mesmo diz Mas eu estava Todos os dias No templo E vós não me pegastes E ele fala Essa é a hora O poder das trevas Ali quem estava agindo Era o demônio Os sacerdotes Não precisavam de Judas Mas o demônio Sim Precisava De Judas Quer Queria ele Era um dos escolhidos Um dos principais Um dos doze Satanás Queria dar um grito Diante dos principados E potestades Onde está o Deus Que protege Eu peguei um deles Eu peguei um dos doze Ele poderia gritar Para os outros anjos Rebelem-se também Onde está o Deus O Senhor é meu pastor Do Salmo 22 Onde está o Senhor É meu pastor E nada me faltará Deus não protege O diabo Estava tentando Justificar A sua própria Negação de Deus Era mais profundo Do que você pensa A intenção do diabo Em querer pegar Um escolhido E toda vez Que o diabo Consegue pegar Um escolhido Alguém que cai Chore por ele Mas Jesus disse Lá no Evangelho De São João No capítulo 17 Da oração Sacerdota Ao Pai Dos que me deste Não perdi nenhum A não ser O filho da perdição Ele Quis Se perder Ele não quis Salvação Jesus não queria Perder Judas Jesus não quer Perder você Para o pecado Jesus não quer perder Não quer Não quer Não quer Não quer Mas Jesus Nos fez livres O que envolve A tentação É a liberdade Com Jesus Você é livre Conhecereis A verdade É verdade É verdade Você libertará João 8 30 Você só é livre Com Jesus Todo pecador É prisioneiro Do seu vício Do seu prazer Do seu pecado E justifica O pecador Vive justificando O seu pecado E é o que vai tentar Judas está apenas Justificando O seu pecado Por isso ele foi Se enforcar Deus não queria Perder ele Deus não quer Nos perder Não quer Por isso nós Encontramos Queridos irmãos Irmãs Cinco Atitudes Anota aí Cinco Atitudes Que Deus nos dá Deus nos dá Força E inteligência Para não cair Na tentação Deus não quer Que vocês Sejam Um ignorante Como falava Aristóteles Todo pecador É um ignorante Deus não quer Que você seja Um ignorante Diga comigo Eu não quero ser Ignorante Eu não quero cair Nas ciladas De Satanás Pegue aí Anote cinco Atitudes Para ter força E inteligência Para vencer As tentações Primeiro Peça a Deus Para ser fiel Nas provações Quantas vezes No meu ministério A gente ficou sem dinheiro E não sabia O que fazer Na segunda-feira Para pagar as dívidas Como é difícil Passar por um desemprego Uma doença Em família Quando você tem Uma pessoa Da sua casa Fazendo quimioterapia Como é difícil Passar Quando você Vê que a doença Você olha E Deus não cura Deus quer a vida Eterna da pessoa Como é difícil Quando você vê Uma pessoa Que você ama E quer separar De você E aquela vida Que você investiu Toda uma vida Num casamento De repente O casamento Se evapora Com a areia fina Que escorre No meio dos dedos Fiel na provação Deus quer que você Seja aprovado Você é ouro Diga comigo Eu quero ser Fiel nas provações Eu sei que terei que passar Pelas tribulações Mas Deus estará comigo Eu quero ser fiel Nas provações Segundo Agora eu recordo Uma experiência que eu tive Esse ano Em agosto Em agosto Desse ano Eu fui A convite Do padre Duarte Lara Pregar Juntamente Com a minha doce Neuzinha Lá em Portugal Em Lamego Onde ficamos Uma semana Eu fiquei maravilhado Desse homem Que faz Cerca de cinco Exorcismos Por dia Tem três paróquias Três Eu fiquei maravilhado Da disciplina dele Sem disciplina Não tem santidade O que que é disciplina? Confissão No mínimo mensal O ideal é Semanal Eucaristia No mínimo Dominical O ideal seria Diária O rosário Diário A oração Pessoal Diária E a leitura Da palavra de Deus Diária Escreva isso No seu diário Põe lá Eu tenho que rezar O rosário Hoje Eu tenho que Buscar a Eucaristia Hoje Essa semana Eu quero buscar A confissão O Papa João Paulo II Confessava-se Semanalmente A confissão Nos dá força Para vencer As tentações Qual que é a segunda Atitude Para nós sermos Fortes contra o pecado Qual é gente? Qual que é Irmão e irmã? Disciplina Diga comigo Senhor meu Deus Eu não quero Ser indisciplinado Me dê disciplina Aí eu lembro Da anelzinha A anelzinha é disciplinada Para fazer exercício Para rezar Vamos rezar o rosário Toda a refeição E a oração Meus filhos pedem bênção Eu abençoo meus filhos Até os amigos Dos meus filhos Pedem bênção Para nós Disciplina E ela me ajuda Eu não seria nada Sem essa grande mulher A minha doce Querida anelzinha Não seria nada Sem ela Não seria Ela é canal de Jesus Para mim Ela que mais Me puxa a orelha Outra vez Eu fui fazer uma missão Com o Gabriel Gabriel chegou Mãe Meu pai Dá trabalho demais Mãe Meu pai É muito custoso Meu pai É muito impulso E mãe Eu fico fazendo as coisas Para ajudar meu pai Mas só a senhora Junto mesmo Só a senhora É verdade Mas tem melhorado muito Porque tem filhos Que me corrigem Esposa Que me ajuda Terceiro Vigiar Lá em Apocalipse 16 15 São João fala assim É Jesus dizendo Eis que venho Como ladrão Feliz aquele Que vigia E guarda Suas vestes Para que não ande Nú Ostentando Sua vergonha Vigiar O que significa vigiar? Fugir Das ocasiões Próximas Se eu sou diabético Leve esse bolo Para lá Agora Não sou diabético Graças a Deus Mas leve esse bolo Se a pessoa É diabético Afasta o doce Se a pessoa Tem fraqueza Na bebida Não deixe entrar Bebida alcoólica Na casa Coloque lá Na frente Do seu computador Santidade Só imagens santas Delete toda A pessoa Que está mandando Conversa Intecente Intecente Pelo celular Ou pela internet Delete Fuja Das ocasiões Próximas O namorado Está namorando Uma com o outro Um namorado Procure não ficar sozinho Procure medir Até as carícias É fugir Das ocasiões Próximas Isso é vigiar Vigiar Ficar com o olho Aberto Qual que é a terceira Atitude Para vencermos A tentação Qual é gente? Vigiar Quarta atitude Mortificação Diária O que é mortificação? Jejum Penitência Nunca dê ao seu corpo Dizem os santos O tanto que ele quer Não durma o tanto Que seu corpo quer Que durma Não coma O tanto que seu corpo Quer comer Não beba o tanto Que seu corpo quer beber Mortificação diária Sempre saia da mesa Com fome E isso é inclusive Da medicina Porque a mensagem Que você já está Empanturrado Está cheio Só vai chegar Ao cérebro Chega Cerca de 37 minutos Depois Em média De repente Você vai comendo Comendo em top Cadu Cadê o digestivo Está lá Empanturrado Por isso Não coma o tanto Que você quer Procure o ser nacional Que come Mortificação diária Diga como Senhor meu Deus Me ensina A ter essa Mortificação diária Ao não dar Ao não dar Para o meu corpo O tanto que ele quer Último Comunidade Você não pode ser Um católico Sem missa Sem comunidade Sem grupo de oração Você não pode ser Eu graças a Deus Participo de um grupo De um grupo de oração Vai completar 40 anos E minha família Participa comigo É o lugar que eu me encontro Com os irmãos É o lugar que eu vou Na minha paróquia Eu sou submisso Ao meu paróquio Ao meu bispo O meu bispo Me conhece como missionário E onde eu vou Pelo mundo afora Eu tenho carta de envio Do meu bispo Meu bispo me conhece Comunidade O diabo quer que você Brigue com comunidade O diabo quer que você Saia da igreja O diabo quer que você Não obedeça O diabo quer que você Não fique na comunidade Vamos repetir os cinco passos As cinco atitudes Para nós termos A vitória Contra a tentação Primeiro é Ser fiel na aprovação Repita Ser fiel na aprovação Segundo Disciplina Ser disciplinado Eucaristia Confissão Rosário Palavra de Deus Terceiro Vigiar O que é vigiar? Fugir das ocasiões próximas Quarto Mortificação Quinto Comunidade Eu pergunto a você Meu irmão Minha irmã Você está disposto A todo dia Pedir a Jesus Não me deixes cair Em tentação Não me deixes ficar cego Me mostra a tua verdade Você está disposto Irmão querido Está disposto Irmã querida Está Você quer ser um vencedor Ao ponto que Jesus Fala Lá em Apocalipse 3 21 Ao vencedor Concederei Assentar-se comigo No meu trono Assim como eu venci E sentei-me comigo Com meu pai Deus quer que você Se assente No colo do pai Como vencedor E eu gostaria De pedir agora A vocês No momento Deste oração E eu tenho Uma grande alegria De rezar Com o irmão Que acreditou No meu ministério Eu fui pregar No Japão Duas vezes Porque ele me convidou É o Ricardo Ida Que hoje É o segundo elo Da canção nova Eu tenho muito amor A ele A sua esposa Depois do filho Grandão 18 anos 20 anos Ele disse Não Eles não conseguem Fechar a vida A esposa dele Está com um nenenzinho Pequenininho Lá de novo Depois de 20 anos Deus mandou De nova graça Então eu tenho Um grande querido Carimbo Esse homem de Deus Eu gostaria Que nós rezássemos Juntos Porque ele é Um grande evangelizador Um homem de Deus Gostaria Que você fosse Ficando em pé Nós Já somos Acostumados A ministrar Um com o outro Então deixa Jesus agora Nessa oração Tocar o seu coração Não deixe o inimigo Roubar essa semente Que Jesus Semeou agora Não deixe Não deixe o inimigo Tirar essa semente Que Jesus Semeou Eu gostaria Antes de iniciar Com o Roberto Enquanto Eu não sei Se o seu coração Ficou compungido Como o meu Um desejo Pela santidade Sim ou não? Sim Um desejo De mudar de vida De deixar Jesus Ser o rei Da nossa história Da nossa vida Eu tive a graça De escrever esse livro E graça maior ainda Do padre Duarte Lara Ter feito a apresentação dele E um dos capítulos Eu coloco assim Não é Deus Que se afasta de nós É o pecado Que nos afasta De Deus O homem Que foi chamado A estar na presença De Deus Quando peca Experimenta Terríveis Consequências A alma Doece Fica abatida Amargurada Perde a verdadeira Alegria Existem pessoas Com tristeza mortal A partir do pecado Santo Agostinho Um grande doutor Da igreja Ele dizia Que a causa Da tristeza É o pecado Então nós precisamos Pedir essa graça Agora Nesse momento Da unção Onde o Espírito Santo Já está movendo O nosso coração É o Espírito Santo De Deus Que suscita em nós O desejo Pela santidade É Ele que esclarece Quando estamos No pecado É Ele que nos convence Quando estamos Ofendendo a Deus Ofendendo A nós mesmos Porque Somos chamados A santidade Vamos pedir isso agora Para que o Senhor Nos liberte De toda a situação De pecado Mas também Nos liberte Do tentador Nos liberte De Satanás Nos liberte Do maligno E você pode Levantar os seus braços Ao céu E dizendo a Jesus Me livra Senhor Me livra Senhor Me livra de todo o mal Me livra de toda A perturbação diabólica Me livra Senhor De tudo aquilo Que não lhe pertence Me livra de tudo aquilo Que não pertence Vosque pela morte E ressurreição De Jesus Cristo Nos libertastes Do poder das trevas Liberta-nos Senhor Liberta-nos Senhor Nos coloca Nos transfere Para o vosso reino Libertai-nos De todas as forças Do mal Destruí Senhor Libertam de todos Os malefícios Das bruxarias Das magias negras Das missas negras Dos feitiços Das maldições Do mal olhado Senhor Dos ritos satânicos Dos cultos satânicos Das consagrações A satanás Destruir Senhor Toda a ligação Com o satanás E com o pecado E com as pessoas Ligadas a satanás Liberta-nos Senhor Da opressão De toda a infestação Obsessão diabólica E de tudo aquilo Que é pecado Ou as consequências Do pecado Nós lhe pedimos Senhor Liberta de tudo Que nos atormenta De todos os espíritos Imundos Que nos afastam De vós De todo o espírito Da mentira De todo o espírito Da soberba Da avareza Da luxúria Da ira Da inveja Senhor Nos liberta Senhor De todo o espírito Da preguiça De toda espécie De maldade Solte a sua voz No espírito Permita que o Senhor Te liberte Agora Daquele mal Daquela luta Que você tem travado Do adultério O Senhor Como Roberto Diz Não está nos condenando Não Ele está Desmascarando A obra De satanás Em nossa vida Ele quer destruir O adultério Da sua vida Dessa conversa Que você tem tido Pelo computador E isto é uma palavra De ciência Minha irmã E você se encontra A minha direita Você tem conversado Pelos meios De comunicação Com uma pessoa Casada Deixa o Senhor Destruir isso De você Agora Vai orando No espírito Jesus é tão maravilhoso Que quando a pessoa Busca a Deus Ele cura ela Ontem nós proclamamos Que tinha uma pessoa Que tinha sido curada Do pulmão Como é taça Na cabeça O homem está aqui Para a glória de Deus Vamos aplaudir Restaurado A graça já aconteceu nele E essa graça acontece em você Então diga comigo Diga comigo Levantando sua mão Eu creio nos milagres de Deus Eu creio nos milagres de Deus Por isso quero buscar santidade Por isso eu quero buscar santidade Fechar o pecado Deixar o pecado Eu quero Jesus Me ajuda a fugir Das tentações Põe a mão Sobre o coração Jesus O Senhor sabe Que eu sou indisciplinado Que eu dou um trabalhão Para o Senhor Tira toda a minha indisciplina Peça mesmo Padre Duarte Que eu sou indisciplina Que eu sou indisciplina Que eu sou indisciplina Para a qual você foi chamado Pede a Jesus Uma graça de uma vida Entregue a entregue Entregue sua vida a Jesus Você está indo para o túmulo Se você não deixar Essa vida de traficante O Senhor lhe diz Que o seu caminho Será a sepultura Não deixe que o diabo Te leve Para a condenação eterna Jesus não quer Que você perca A sua vida Com essa vida Desonesta Com esse meio Desonesto Aqui tem pessoas Que estão praticando Pequenos roubos Pequenas corrupções Que tem sido Não tem sido honestos Consigo mesmo E com Deus Pede a Jesus Para tirar Essa inclinação Porque aquele Que é fiel No povo É fiel no mundo Aquele que é fiel No povo Também é fiel no mundo Pede a Jesus Agora Dá-me a graça De ser fiel Arranca de mim Essa vontade De fazer coisas erradas Jesus Não me deixes Cair em tentação Senhor Não deixa Senhor E há uma pessoa Que você não tem conseguido Deixar a prostituição Não é nem ganhando Dinheiro Mas você tem saído Com muitas pessoas O Senhor Não está te condenando Mas o Senhor Te dá a graça Agora de uma vida nova E quando o Roberto Dizia também Uma pessoa Que não consegue Se perdoar Me veio Três mulheres Que já Praticaram o aborto Confirmo E você não consegue Se perdoar Vocês não conseguem Mas o Senhor Está derramando A sua misericórdia E a sua bondade Jesus está tocando No homem casado Que você tem sentido Tentações homossexuais Uma mulher também Obrigado Senhor Jesus não quer Que seu coração Deixe sua família Deixe aquilo que é lindo Que foi abençoado Por Deus Jesus ama você Pecador como é Jesus não condena Mas Jesus não quer Que você se enverede Por um caminho Que não vai lhe dar Felicidade plena Você pode ser feliz Por sua condição Do jeito que você é Você pode ser feliz Então pede a Jesus Que você não quer Cair na prática Do pecado Mesmo você tendo Essa tendência Mesmo você tendo Essa vontade Se você não pecar Você é uma pessoa santa Jesus não quer Que você caia no pecado Jesus sabe Que você é fraco Ele ama você Na fraqueza Pede a Jesus Para não cair Nesse pecado Ele está colocando A mão em você Ele sabe Que os meios De comunicação Tem seduzido você Tem feito você Ver que isso é normal E Jesus quer lhe dar Uma coisa linda Um amor verdadeiro Que provém Só da bênção dele Deixe ele abençoar você Não se sinta excluído Não se sinta abandonado Mas sinta amado por Jesus Na sua condição de hoje Do jeito que você é Você é amado Sinta-se amado Mesmo que seu pai Não tenha amado você Mesmo que sua mãe Não tenha amado você Jesus ama você Profundamente Eu não sei onde você está Meu irmão Mas eu sei que o Senhor Está te colocando No seu coração Um profundo arrependimento E você está voltando Para a sua casa hoje Para o seu casamento Para a sua esposa E para os seus filhos Eu creio no Senhor Ele está realizando Essa maravilha Na vida de uma pessoa Que já estava separada Muito obrigado Isso mesmo Jesus está tocando Em pessoas que já estavam separadas Ambos cometeram erros Não foi só ele Ou foi só ela Obrigado Jesus Jesus quando disse Aquele ladrão Hoje mesmo estarás comigo Jesus cancelou o passado Cancela o passado Jesus deu uma vida linda Para vocês juntos Jesus deu um casamento lindo Deixa Jesus Lavar com o seu sangue O passado Jesus quer que muita gente Já está separada Já está até vivendo Com outra pessoa Que você volte A sua amada Aquele casamento Que você recebeu A bênção Matrimonial Lá no altar Lá diante do sacerdote Jesus está abençoando Vocês nesse momento E eu gostaria Só para edificação Da nossa fé Pessoas que sentiram Mesmo esse arrependimento Profundo E que estava com dores Fortes nas costas Que não está mais Quem essas pessoas Pode levantar a mão Para a gente ver Glória a Deus Glória a Deus Pode aplaudir O nosso Senhor Glória a ti Jesus Bendito seja Jesus Cristo O Senhor está curando agora Uma pessoa Que ela tinha Uma deficiência grave No quadril Você foi curada Agora neste momento Você não conseguia Pular no lugar Devido A dores que você sentia E ao seu nervo Ciático Doente Por que você está Sendo curada? Porque você conseguiu Perdoar Amém Você abriu o coração Ontem Quando falamos Não pagar o mal Com o mal Mas triunfar Do mal com o bem Você disse a você mesma Eu não quero mais Amém Senhor Muito obrigado Senhor Levante suas mãos Bem alto E vai clamando A força do alto Clame o Espírito Santo Meu irmão O Senhor Quer derramar O seu Espírito Profusamente Cantemos com o ministério Cantemos que nós Já estamos sendo Vitoriosos Conta as tentações Conta a tua Ação Diga que eu sou Vitorioso Jesus 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 já está me Levando Das tentações Deus Sendo A força de Deus Ele está me dando Inteligência Para não mais cair Glória a ti Jesus Mas eu me volto Para o Senhor Espero em Deus Meu Salvador E o meu Deus Me atenderá Mas eu me volto Para o Senhor Espero em Deus Meu Salvador E o meu Deus Me atenderá Me atenderá Me atenderá Não cante vitória Inimigo Se eu caio Depois me levanto E mesmo que eu more Nas trevas O Senhor É minha luz Não cante Não cante Vitória Inimigo Se eu caio Depois me levanto E mesmo que eu more Nas trevas O Senhor É minha luz 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 Oh, o Senhor é minha luz